Fala galera do canal, estamos aqui com o Geojo figurinha nova desbloqueada Gente boa demais, estamos indo no santuário ver o queixada verde Quem chegou agora temos Renegade Bros S10, eu filmo tudo aqui no meu dia a dia Vídeo 11, 18, 23 horas, tem lama, duna, praia, acessórios, concessionárias, asa delta, motocross, tem tudo É o dia a dia, somos do Ceará, bem localizado aqui a cidade né Apenas 6.500 km de Nova York Bem pertinho, terra dos monólitos, dos ETs, da galinha choca Eu faço essa abertura todo vídeo porque chega um cara novo né, tem milhões de pessoas no mundo Aí diz, o cara chato, ou não chegou no assunto do vídeo É, o cara quiser saber cavalaria de motor de Renegade, informações técnicas, vai lá no outro canal lá dos outros lá Opinião Sincera, Carrochefe, Emílio Camanza Tem muitos canais bons Aqui é uma novela sem fim e as histórias né, pronto Vamos lá, finalizada aqui a nossa abertura Aqui é o sertões, as naturezas, imagens, 4K60 sempre Subindo o santuário novamente, começou o queixada verde Acho que tem gente lá, 4 e meia Tô estranhando que normalmente a gente vê um monte voando aí né Eu acho que tão só pulando e caindo Em outubro começa aquele outro lá que eu esqueci o nome do evento Não lembro O outro que vai, gente, ele cai lá no Piauí né Eu faço até o resgate Quando ele chama O Eurismar, queixa da aventura O Jorge é gente boa galera, a gente se conheceu não sei aonde, ele disse que foi no Paredão A gente foi em Fortaleza, vê isso tá sujo aqui ó Não sei o dia exato não Eu perguntei semana passada a ele, onde foi Jorge que a gente se conheceu? Ele falou não sei o que, Paredão, não lembro Eu lembro que ele tinha um paredão, que ele andava nas farras E agora ele é um rapaz E aí como foi, tu encostou na mesa? Ou também? Pô, e aí a gente nas farras lá, não lembro não Agora você não bebe mais, é um homem direito É Mas ser padrasto né? Ele disse que eu vou ser padrasto Uma vez eu fui pegar ali em Fortaleza Aí, eu não sei se eu tava no Cruze Ele disse que eu tô aqui em frente O que era lá, era um curso? Era um curso Ah, eu tô aqui em frente, cheguei Ah, não sei se eu tava no Cruze Prata Enfim, ele entrou no carro de outra pessoa lá Ele pegou em buraco na traseira do carro desconhecido lá Quando eu percebi, fala não é um brilho Não, não sai de morrer de vergonha O homem disse o que? Quem é você? Quem é você? Ele não entrei no carregado, desculpa Entrei no carregado, aí saí Putaria Vamos lá Já chegando aqui em cima Bora ver se a gente pega algum voo As imagens vocês já conhecem né? Já filmei aí de noite, de dia, de todo jeito Antes de ontem eu vim, mas Era seis da noite, lindo que já era uma cidade ali ó Aí as muriçocas começaram a atacar todo mundo Tava cheio de gente sentada Correu ligeiro todo mundo Tentou o pneu Galera, nesse vídeo ainda eu vou pegar um pouquinho da descida Que tem umas curvas que eu faço Aí o pneu né Vou ver se eu pego aqui Ou peço o Jorge pra botar a câmera fora Alguma coisa Hoje tinha DJ tudo aqui A prefeitura fez um Um pouso lá embaixo Tipo um Um caminho de terra assim de aeronave né? Como eu disse lá de baixo eu não vi ninguém voando Tá sem nenhum carro Fecharam cedo Tem um carcaro lá em cima da pedra no banco Mas dá pra gente descer e apreciar E vamos ver esse pouso Me impressionei Não tem ninguém Nenhum carro Nem gente de turismo que sempre tem Hoje tinha DJ tudo aqui Nem parece o que? Tá ali o campo que eles fizeram A prefeitura mandou passar o trato lá A prefeitura mandou passar o trato lá Tá ali boa 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 Sempre tem uma cobra aqui no telhado Não sei se ela ainda tá vindo aí Olha o bichinho que eu tomei Ele é cobra viu Ave Maria Olha Jorge Dá pra entrar aqui Tem gente que vem com Com a namorada Ou só almoçar mesmo Você pisa aqui no telhado Você pisa aqui no telhado Você pisa aqui na pedra e botar a cabeça que eu quiser vir por aqui Ali o cedro Ali o cedro Ali o cedro Ali o açude do rio do polo Da pista de pão de pão de pão de açúcar uma vez eu vim com piquenique fazendo tudo eu vi, eu vi 6 da manhã a nuvem encostando aqui em nós eu vi a foto a nuvem debaixo de nós assim coxinha, pastel, no céu coxinha tinha tudo eles arrancaram as árvores ali, viu? os matos pra fazer o pouso ai tem uma estrada no pé da pedra lá da rampa você vê a sombrinha dela ali tá ali no açude vem ali no açude não dá pra namorar aí eu não vou que tá grudando tudo em mim aqui os carrapichos sem calça eu tô tentando tô querendo ir aí ainda vou filmar aqui ó eu já tô cheio de isso as bichas me espetaram aqui tu vai tirar aí aí vai passar aqui de novo vai tirar de novo, hein? vai subir por aí? não, pula, passa a perna vai lá, pula, usa a perna já támani valeu Vai aparecer no mundico TV, viu? Quando está em seca, ela é bem planinha, você entra ali embaixo. O que foi, irmão? Aqui é para eles montarem as jantadetas, né? Era mais plano e pintadinho. A pessoa voando lá de cima deve ver bem legalzinho isso aqui. Eles estendem a parapente e a asa também. Legal, né? Eles correm a 80 com a parapente, 120 eles botam na asa, parece. Ali é a rampa da asa e aqui é do parapente que vocês já viram. A asa é difícil vir, eu vou filmar depois. Eles não gostam de ser chamados de paraquedas não, eu chamava, eu aprendi, demorei, mas... Paraquedas é aquele redondo que cai do céu mesmo, né? Aqui é a asa delta, né? Aqui é parapente, a asa é aquela... A asa delta de lá. O parapente é aquela fininha, aquela em C, tem forma de C. aqui. Bora-se. Amanhã eles estão aqui tudo cedo, uns... uns 30 parapente ou 50. Os colírios... Os colírios... Valente! Vai se. Vamos lá. Bom galera, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Mais uma história aqui do Renegade. Ó. Show de bola. Muito na mão, viu, Carlos? Conhecemos aí o Jorge. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado aí. Valeu.